Ele vai dar aquela porrada, ele vai dar aquela porrada, ele vai dar aquela porrada, seu amácio, seu amácio. Travou! Olha aqui, né? Tudo bem, professor? Tudo bem. Como é que vai a família do senhor? Ah, tudo bem, muito obrigado. Olha aqui, né, professor? A hora que eu ia vindo pra cá, pra escola, eu tava passando a rua assim, aí eu vi três cadelinhas conversando uma com a outra, né? Aí uma falou pra outra assim, eu peguei cria de um pequenez. Aí a outra pegou e falou, isso não é nada, meu bem, eu peguei cria de um pastor alemão. Aí as duas perguntaram pra terceira, e o senhor pegou cria do quê? Ela falou, aí eu não sei, eu tava com a cabine de um alado de lixo, ué. E pras mulheres, um abraço bem apertado pros homens, um abraço também, só um bocadinho mais largo, né? É, é.